o bicho os caras lá ó e agora hein ó outro velho agora nossa senhora eu quero ver o que o o visto ou vai pra lá rio credo o gordão agora o gordão rosa o oi 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 de novo começando opa meu amigo bom dia a beleza maisח innocêndo é bom ver agora valeu rapaziadinha negócio é o seguinte mano cheguei no hospital não sei se eu vou ter que ir vamos seguir aí na capa operar ou não operar rapaziada mas tudo faz parte deixa aquele likes a alma eu vou passar Vou ver aqui no médico, ortopedista Tudo certinho Vocês viram a foto aí da capa Ai, seja o que Deus quiser, rapaziada Acabei de chegar aqui, ó No hospital Vou passar e volto pra vocês explicando certinho Mas Dependendo que for, com gesso, sem gesso Ai, não sei a cirurgia Eu vou Ainda trazer um vídeo, mano Empinar a pipa com uma mão só Então deixa aquele like E bora, vê o que Deus Que acompanha aí Pra vocês verem que isso aqui é vlog, rapaziada Não é só alegria É meu dia a dia também, as partes ruins Também que acontecem as coisas, tá bom? Então deixa aquele like e bora ver o que Vai dar nessa minha mão aí Bora, rapaziada, ore por mim Pra que seja nada grave Bora Rapaziada, chegou a hora Tudo bem, doutor? Isso daqui é um vlog Que eu sou youtuber Sou piloto oficial de moto Fala o povo, fica gravando É depois que eu expliquei certinho Do que era Aí ele ficou, divulga aí, marca aí Mas Eu resolvi não gravar muito não Porque é chato também, né? Porque tem as imagens da rapaziada E agora eu vou aqui da parte de cima E vamos ver o que vai dar, rapaziada Agora O negócio tá feio, meu dedo Rapaziada, já vou mostrar tudo pra vocês Rapaziada Cheguei aqui no gordão E ele não sabe Ele não sabe o que aconteceu aqui, ó Saiu? Já vai dar uns vídeos da hora Já vai ficar suado O Andrei fez um curso cheio de fogo Já vai ficar suado Olha, rapaziada Vai dar mesmo, será? Helicredo? Mano, rapaziada Eu não sei o que eu vou ver Vai pirar também? Não, com essa linha aí não, né? Pelo amor de Deus, hein? Então é isso O que? Oi, o Rian O Rian O Rianzinho Rianzinho, tatuagem nova Você viu, gordão, tá? É Ô, os terror Os terror dos dutos lá Latiu lá Os cachorros rirarados Os cachorros rirarados Os caras da hora, hein, gordão? Sem palavras, hein, mano? O Renê é o melhor lá O Renê gostou lá Dá ração, hein? Abriu até um pet shopping Rações, terror Rapaziadinha, mano Eu vou escolher uma naga agora aqui Que vai ser dia de Helicredo no gordão Bora que bora Eu vou erguer uma naga aqui, mano Eu vou erguer uma de 80 Mano, se vocês precisarem também aqui do gordão no Pantanal, velho É só colar Tem tudo aqui que vocês quiserem, mano Bora que bora Vou escolher um pipão Mano, acho que hoje eu vou com isso daqui, ó, mano Abençoado Vou de santa hoje, mano Bora aí que vai ser Helicredo aqui no Pantanal Assim, rapaziada Como prometido Com uma mão só Bora Rapaziada, o gordão já tá Ó Morir Chegou Tamo junto Ó a mão aí Ó a mão minha aí, ó Luchação no dedão Caí brincando com minha filha com a mão no chão, velho Mas faz parte É isso aí, o gordão tá se preparando aqui É, graças a Deus, mano E vai ser Helicredo O gordão vai daqui Buscar nós Nossa senhora Só nave subindo hoje, mano Mas já subiu já Ó, segura um pouco aí Enrola mais Aí tá bom Aí tá bom, mano Vai pegar pressão esse pipão aí Vai estourar, mano Enrola mais, menor Mano, todo mundo hoje de nave, velho Se liga Ó o tamanho do pipão, velho Olha que lindo, mano Ficou muito bonito, velho Cê é louco Rianzão Mas já, Rian? Mas já, mas já tacou pro alto? Aí, rapaziada Todo mundo aí Tacando, tacando pro alto os pipão Bora Traz aí, traz aí os outros aí Ó o Rian, ó Já tacou pro alto Bora E os preparativos aí, nego? Nossa, só nave bonita, hein, mano Rabioluda pro alto, hein Cê é louco, mano Aí É, isso aí Falou tudo Conteúdo top Só relo de nave Só relicred aqui no Pantanal Eu vou com o pipão da santa aqui Gigantão, certo? Olha Nossa senhora Vou com Ai Ó o dedo meu, rapaziada Uma mão só Relicred aqui no Pantanal, hein Bora que bora Vou preparar tudo E já vamos tacar E relicred só de nave hoje, hein Deixa aquele likezão bonitão Que nem nós Ai, eu vi o pipão da santa bonita Rapaziada Calma aí, segura aí Solta aí Caraca, ficou lindo, hein, mano Comenta aí, galera Estica a rabiola, Fê, pra não arriscar É, então Caraca, fila aqui Ao lado Aí, ó Aí, ó Da hora, sim Da hora, sim Aí, ó, mano Da hora Curitão, hein Tá pegando legal o pipa aí, ó Tá Olha que pressão, hein, rapaziada Nossa, você vai subir também, né Bora Olha, rapaziada Aqui com uma mão só, rapaziada Olha, pega aí Olha, olha aqui com o pipão da santa bonita Já te cortaria, olha lá Olha lá Olha lá o pipão já Olha lá, grava lá rinho, grava lá Tá pegando? Tá pegando? Olha, olha lá Olha a minha raviola, hein, velho Tá pegando quase um, Fê Estou vendo, é que eu vou voltar A gente tá aqui no pirantão Ô, estourou Vixe Nossa, meu pipão, o guardão Estourou Ah, o guardão parou Nossa, o picotou Parou o meu pipão da santa, mano E aí, Fê Ai, meu Deus Que hora Bora Vamos tacar outro, rapaziada Bora Enquanto isso eu vou preparar outro Bora, bora Esse verde aqui, ó Bora, bora Eu já erguei o outro aqui, rapaziada Ó Vou tacar outro Ó, o outro parou, ó Tá parou? Vixe Esquece Ó, louco, manão O guardão cortou Dois, três, quatro Ó, já faz quanto, o guardão? Um, quatro Já, rapaziada Eu vou subir o verde agora aqui, ó O guardão já levou uns cinco já aqui no Pantanal, rapaziada Cê é louco, olha aí a pressãozão, ó Fora de novo, mano Caraca, hein, Riano Mano Estourou o pipão da santa, hein, mano Tê é louco com uma mão só, hein, rapaziada Bora Agora vai, hein, rapaziada Rela em direto aqui, ó Tico, taca depois ali O vento tá virando pra baixo? Cê tá retirado É a outra aqui, Felipe? Oi, Ney Cê tá retirado aqui? É a outra? O quê? É a mesma, Ney Caraca, o gordão já levou quatro aqui, hein, rapaziada Cortou, aparou Cortou, pegou, aparou o meu Aí, ó, mano Ó o bicho aqui, que você é baixa, ó Ó lá, rapaziada Agora vai ser real e credo aqui, hein Ó lá o gordão trazendo, hein, enquanto isso, ó Ó lá, rapaziada Tá pegando, Iãozinho? Não, tô Vou cortar o aparacê, hein Estiga Estiga nele, Felipe Pegou, pegou Nossa senhora Ah, para, 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 para Grava lá, hein Credo Ali, 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 ó Bora Ah, rapaziada Para aí, mano Ele tá mais longe Eu ia voltar no estirantão dele, ali, ó Nossa senhora Olha o gordão trazendo lá em cima, lá, rapaziada Ó, vou fazer Ó o xizão, xizão Eu vou vir pra cá Ó lá, ó lá, ó Tá pegando aí, Ião Dá muito like, rapaziada Vou rodar a linha Eu tô com uma mão só Ele tá mais longe, né Ah, que leneiro Vai, 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 vai Eee, chileneiro E aí, fi Ah, véi Chileneiro, filha da mãe, bicho Ó o gordão Ó o gordão trazendo Ah, parou, ah, parou Foi junto Ó lá, ó lá, parou, parou Vamos ver se vai trazer, então Ó lá, parou Ó o gordão trazendo Ó o gordão Grava aí, grava aí Vou tacar pro alto de novo, hein Deixa eu trazer Não, deixa trazer, pô Só atrás, só puxa, só puxa Vem, vem, vem Vai indo pra trás Ó o gordão daqui também Trazendo mais um Ó, o gordão já cortou quatro Bora Ó lá Ó, lembrando que lá é Chileninha, hein, rapaziada Ó o menor trazendo Ó o gordão E vai trazer, mano E vai trazer, mano E eu vou tacar pro alto de novo, hein, mano Bora Ó, chileneiro, hein, mano Ó lá, grava aqui, grava aqui, ó É helicred aqui, mano Sem dó Ó o orívis aqui, rapaziada Ó o orívis aqui, agora vai erguer o dele aqui Bora Ó lá Tem que puxar de uma vez aqui, senão Vai trazer, hein E olha o gordão aqui também, aqui, ó Ó Ah Vai, vai, vai Puxa, puxa, puxa Puxa Nossa, assim Ali o gordão trazendo aqui Bora ver se não vai trazer tudo E vamos tacar pro alto de novo aí, rapaziada Bora Vai ser agora, ó Ó o gordão trazendo, ó Todo felizão, mano Cortou uns quatro o gordão Hoje, hein Bora Ó o gordão Ó o gordão Foi lá pra depois da ponte Aí trouxe Ó lá, ó Ó o gordão Trouxe, hein, mano Ó Aí tá na mão, gordão Demorou Bora Tira aqui, né Tira aqui, nego Pro gordão aqui, ó Desenrola aí Quebra aí Durestex Olha, mano Bora Vamos ver o que de novo O gordão tá aqui Tá, hein, gordão Oi, mano Ó, ó Ó o orígis Gordão Gordão tá Tá bravo hoje, ó O orígis erguendo daqui Ó lá Isso é louco, mano Bora Vai começar de novo Segunda batalha Ó, eu acho que eu vou Eu vou erguer esse Durestex aí Pra ver o que vai dar, hein Erguer esse Durestex aí, ó Esse aqui, mano Vai ser esse mesmo Pro alto aí, ó Raiz, mano Ó lá Se liga, rapaziadinha Mais um relador, hein Ó Os caras lá de trás Buscando nós aqui, ó Vamos ver o que vai dar Agora tá Tá no rio, no alto aí Ó lá Será, rapaziada Que ela vai levar aqui, ó Ó É agora, hein É agora, rapaziada Agora Só do orígis aqui, mano Do Gordão Lá dos meios Tudo nosso Os caras, agora ali É lá de trás Buscando, ó Vai jogar nele Ó Vamos ver, rapaziada Quem será que leva, hein Ah, não Ah, não Aquela câmera Parecia que ia pegar Aqui, rapaziada Vixão, o carabina Arrastando lá, rapaziada Ó Ó Ui Olha lá, olha lá O carabina Olha lá Olha lá Olha lá Nossa Tomou Aqui, ó O outro aqui Nossa senhora Ó Ixi, ele tá vindo arrastando Ó Ele vai pegar na sua linha, nego Nossa Gredo Oi Cê tá maluco, mano Ó Bora Vamos ver mais, rapaziada Deixa muito like aí Mano Todo mundo tá cortando bem Hoje aqui, hein Mano Bora que bora aí Vai ter muito Real em crédito Agora você, Janzinho Bora Bora Vamos tacar pro alto aí Marcha Ixi, os caras lá, ó Ixi E agora, hein Ó Outro rela Bora Nossa senhora Eu quero ver o que Ixi, tomou Vai pra lá Aqui, ó Credo Ó o gordão agora O gordão roda Ó O louco Que isso Que isso Que isso Rapaziada Ah não, mano Eu vou erguer Eu vou erguer Eu vou erguer Ah não, mano Bora, Rian Cê vai salvar nós, Rian Mano O gordão cortou uns quatro Ele Cadê ele lá Do outro lado lá Cadê ele Sumiu Já cortou uns quatro E aí E eu vou erguer esse Duretex Aqui também Pra ir pro relo Bora Vai, Rianzinho Taca pro alto aí E eu vou erguer Mais um Duretex Lá Pra ver o que vai dar Contra ele lá Vamos ver o Rianzinho Agora Com uma mão só, hein Rapaziada Bora E aí, Olívio Que deu Deu ruim Ô, gordão E agora Rebanche Vai ser rebanche, gordão É, Neco Bora Olha lá Agora Rebanha Agora vai começar, hein Ó um aqui em cima Ó Tá enroscado Olha o Rianzinho Erguendo também Já o dele Ixi Agora o chicote Vai estralar, hein Rapaziada Os caras tá bravos Eu vou erguer o Duretex Que o gordão já parou Bora Olha lá Ficou bonitão Esse, hein Rian Rian Acaba com o reinado Dele, hein Mano Bora Vai ser agora Rapaziada Caramba Ele já levou Uns 4, 5 Tipo, mano O gordão também Levou uns 4 Olha lá Vai ser agora Bora pro rally Credo Olha lá Vai ser o Rianzinho Você vai primeiro, Rian? Bora Vai começar, hein Vai começar, hein Olha lá Agora o chicote vai estralar também Vai ser agora Agora Olha lá O Rianzinho é um vermelho lá embaixo O gordão tá aqui O laranja Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, rapaziada Que isso? Que isso? Cortou e já parou Foi Foi? Olha lá Escapou, mano Vai aparar de novo, Rian? Descarrega, 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 descarrega Ixi, pegou na linha Cortou de novo Fatiou Fatiou Ai Bora Favourites Já vai erguer o cruz Olha o cruz agora Bora E eu vou erguer o meu agora Sim, bora Bora, né, rapaziada Erguei outro Aqui é só ajuda, mano Infelizmente Com uma mão só Rapaz, olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha o Rory O Ivi já vai Olha lá Olha Olha Agora vai ser Rely Cred, hein Nossa Agora, olha Agora o chicote vai estralar, hein Tá pegando um Uma mão só, rapaziada Lógico, daquele jeito, ó Forrou de pipa o céu, mano Isso é louco Mais um pouco, né? Vamos, né? Eu respeito, ó Ó Tá com serol Isso, meu nego Mais um, mais um, mais um Mais um, bora Olha o muro lá, né? Olha o muro, olha o muro Vai, Rian Vai, vai, vai Vai tomar E aí, choveu de pipa agora aqui, rapaziada Já era, bora E aí, mordão? Você vai também ou não? Você vai parar? Você vai parar? Vou parar tudo aí, meu irmão Ó E aí Ó, eu tenho outro rapaziada Bora Olha lá, grava lá Ali Olha lá, ali Ali Tchau, tchau. 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 Até o próximo.